Vamos agora com o destaque internacional, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse hoje que o país não vai recuar e que vai atacar Israel novamente se preciso for. O nosso correspondente Michel Gavendo tem mais detalhes, direto de Tel Aviv. Oi Michel, bom dia. Bom dia Carol, bom dia a todos. Sim, foi um discurso raro do líder supremo do Irã em um sermão de sexta-feira, a última vez tinha sido há cinco anos atrás, quando um comandante da Guarda Revolucionária foi morto, o Qasem Soleimani. O líder supremo do Irã passou grande parte do discurso falando do Hezbollah, elogiando Hassan Nasrallah, disse que os grupos de resistência não vão recuar da luta contra Israel, mesmo que os líderes sejam atacados e mortos. Disse também que o ataque com mísseis que o Irã realizou contra Israel nesta semana foi justificado e que foi a punição mínima que Israel levou pelos crimes que comete e que o Irã vai voltar a atacar se for necessário. O Qasem Soleimani também fez parte do discurso em árabe direcionado ao público palestino e ao público árabe, elogiando também as ações do Hamas no dia 7 de outubro do ano passado e conclamando também outros grupos a entrarem na luta contra Israel. Israel continua bombardeando Beirute, continua bombardeando também a fronteira entre o Líbano e a Síria e também continua com a incursão terrestre nos vilarejos no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel. Enquanto isso, os líderes israelenses também voltam a ameaçar uma retaliação ao ataque com mísseis no Irã. Mas o líder supremo iraniano diz que a luta contra Israel vai continuar e o Irã também vai atacar Israel se Israel retalhar ao ataque com mísseis, Carol. Obrigada, Michel. Com as informações nesse momento sobre o conflito no Oriente Médio, temos...